Tem um terreno gerando muita dor de cabeça para os moradores da zona oeste de Ribeirão Preto, então vamos até a Vila Amélia, onde o Elton Garcia está ao vivo. O pessoal acionou a gente por meio do nosso WhatsApp. O Elton agora então mostra o que está acontecendo por lá. André, terreno que há mais de dois anos vem gerando muita preocupação e dor de cabeça para os moradores e comerciantes aqui da Avenida do Café, zona oeste de Ribeirão Preto, a Vila Amélia, como você disse, nós já mostramos algumas vezes esse terreno aqui no Jornal da Clube e continua da mesma maneira, com muito lixo, muito entulho, garrafa pet, plástico, copo, além também de muita vegetação, o pessoal acaba fazendo a poda de árvores e vegetação e acaba também jogando por aqui no terreno. O Guaquino vai mostrar, tem também André, o pessoal vem jogando o restante de alguns vegetais e aí acaba apodrecendo, o cheiro ruim, além de muito mato. Os moradores têm reclamado também de muitos insetos, escorpiões, preocupação com a dengue, porque como a vegetação está muito alta e tem muito plástico, há preocupação também com esse acúmulo de água e com isso a proliferação do mosquito da dengue. Esse terreno está aqui, tem uma construção, também está abandonada, vem gerando essa dor de cabeça. Os moradores têm reclamado há muitos e muitos anos, dois anos de reclamação, mas nada é feito. Eles perguntam o porquê de nada ser feito, essa não solução do problema, já que está aqui há tanto tempo, se é um terreno particular, o porquê que não é solucionado, se a prefeitura não cobra, se não é notificado, se não é multado, porquê a prefeitura não realiza esse trabalho e aí cobraria desse proprietário, se esse terreno é público. O que eles pedem é a solução desse terreno, a solução desse problema, que traz tanta dor de cabeça há tanto tempo, inclusive com essa construção, alguns moradores de rua vêm utilizando para ficar aí. Nós fizemos o pedido de nota para a prefeitura e acabou não enviando, o que faz aí ficar dessa maneira. Então, André, o pedido de nota ficou como está o terreno, viu? Sem solução, não mandaram nada até agora, esse momento, e o terreno aqui há dois anos gerando dor de cabeça. É, aí vamos esperar então pelo menos a limpeza que seja feita aí o quanto antes, já que a situação está gerando dor de cabeça aí, né? Obrigado, Elton, pelas suas informações e até já.